Estamos de volta, hoje estamos aqui discutindo bullying com a médica-psiquiatra, a doutora Gabriela Krenzel, e no bloco anterior ela estava aqui explicando que a gente não pode ficar calado quando se presencia situações de violência como é o bullying. A minha pergunta, doutora, é qual é o papel da família nesse momento? Como que a família identifica que essa criança ou que essa pessoa está sofrendo bullying e que essa pessoa precisa de ajuda? Quais os sinais que a família pode perceber para poder entender o que está acontecendo? Muitas vezes o que acontece em primeiro lugar é que a criança começa a não querer ir para a escola. Crianças mais novas, como muitas vezes não tem um repertório verbal tão sofisticado quanto as mais velhas, começam a ter dor de barriga, começam a ter dor de cabeça, começam realmente, não está simulando, muitas vezes sentem realmente porque o corpo acaba sendo o melhor tradutor de que alguma coisa não está indo bem. Crianças que eram boas alunas começam a baixar as notas, começam a ter uma performance escolar pior e principalmente pais que dialogam com seus filhos, que lamentavelmente isso não é uma coisa muito comum, que as pessoas tenham tempo, mesmo aqueles pais que querem conversar muitas vezes saem cedo para trabalhar, voltam tarde, então muitas vezes na correria do dia dia a dia não tem conversa, mas quando há a possibilidade de conversar, essas crianças depois de um certo tempo, se houver diálogo nessa família, elas vão abrir para os pais. Então, uma das coisas que eu já deixo como dica, conversar com os seus filhos, mesmo que seja só nos finais de semana, mesmo que seja num momento rápido e nunca fazer uma inquisição, nunca sair perguntando, dialogar e começa contando como é que foi teu dia, abre. Fala alguma coisa sua, porque de alguma maneira, você mostrando que vocês têm uma vida de diálogo, em que uns contam com os outros, eles podem falar para os outros o que acontece, isso surge. Criança quer ser ouvida. E aí cria também um canal para a criança segura, para poder falar para a mãe ou para o pai ou para o cuidador o que está acontecendo, né? Exatamente. E uma das coisas que eu acho fundamentais, aí eu não sei se você vai querer abordar isso mais para frente, é o que a equipe pedagógica na escola pode fazer. Porque muitas vezes a questão de denunciar, as pessoas têm muito medo de revanche, têm muito medo de ser vítimas do bullying, é trabalhar sempre tranquilizando, que vai se manter sempre o sigilo. e o que vai se trabalhar é o movimento, não vai se apontar dedos nem para a vítima, nem para o perpetrador, nem para o bullying, mas o que vai se trabalhar é valorizar a comunicação não-violência, de não-violência, valorizar solidariedade, valorizar empatia, trabalhar valores éticos, trabalhar a cidadania no grupo. A equipe tem que trabalhar isso, eles têm que entrar em sala de aula, eles têm que trabalhar com as crianças e os jovens, que isso é um valor positivo, pensar no outro, saber se colocar no lugar do outro. Agora, quando a senhora fala em equipe pedagógica, me vem à cabeça que hoje a gente vive uma realidade onde os professores têm medo dos alunos, né? Porque muitos professores sofrem violência, principalmente tanto em escolas públicas como em particular, porque nas escolas públicas isso acontece, nas escolas em particular os alunos, como os pais pagam, então eles também têm essa arrogância, né? O meu pai que paga o teu salário, isso faz com que professores tenham medo dos alunos. E aí, como que a equipe se comporta numa situação dessa? É bastante delicada essa situação, né? Muito delicada e a única forma que eu consigo entender que a gente pode trabalhar no sentido contrário é rede de apoio. Os próprios professores precisam entre si se apoiar com a direção, com a estrutura que houver na escola, e se não puder fechar isso dentro da escola, é secretaria de educação, são os conselhos tutelares, a gente sempre tem que ir ampliando a nossa rede, sabemos que cada uma das linhas pode ser fininha, pode ser frágil, mas se a gente trabalhar em equipe e fazendo conexões, ninguém está sozinho, ninguém tem que enfrentar o problema sozinho, ninguém tem que inventar a roda e a gente pode, em equipe, dentro do ambiente escolar e dentro do ambiente educacional, encontrar soluções coletivas. E eu penso que alunos que ameaçam que meu pai está pagando, eu que estou te pagando, eles muitas vezes, se forem simplesmente ouvidos, isso não for dado eco a eles, eles mesmo depois começam a calar. Se você realmente se sujeita a isso e você se submete a essa verticalidade de poder do aluno em cima do professor, aí realmente pior dos mundos, aí não existe mais... Esse professor, por exemplo, poderia dizer assim, você paga e eu estou aqui para te ensinar, você não quer aprender, então você está pagando à toa. Então, são coisas assim, eu me lembro de uma situação extremamente violenta, não vivi, mas contada por um professor, de um aluno que entrou armado na escola e armado disse para o professor que o professor tinha que mudar a nota dele. Obviamente que eu não estou falando de situações assim, numa situação dessas, o professor tem mais o que mudar a nota, porque tem que preservar a própria vida. Mas depois, em outra instância, isso tem que ser denunciado. Mas nessa coisa da ameaça do aluno, dessa coisa de constranger o professor, a primeira coisa que eu te diria é que vamos trabalhar a saúde mental dos professores, que estão muito adoecidos por tudo que eles são obrigados a fazer. É, por tudo que são submetidos. Totalmente. Doutora, existe a diferença entre o bullying praticado por meninas e por meninos? Olha, eu não sei exatamente identificar diferenças específicas, mas eu diria que entre as meninas, eu diria não, inclusive os números indicam que é mais comum o bullying entre as meninas na adolescência do que entre os meninos. E eu acho que tem toda uma coisa das expectativas de aparência física, que muitas vezes, entre as meninas, isso é uma coisa muito mais normativa e acaba sendo muito mais fácil alguém se sentir diferente do grupo e alguém ser apontado como diferente do grupo, e isso ser um valor negativo, a maneira que se veste, a maneira que se penteia, o tamanho dos seios, se é muito magra. Enfim, eu vejo que essas questões, esses apelidos e esse apontar para características físicas diferentes é mais comum em meninas. Diria que elas são as maiores vítimas do bullying? Talvez as duas coisas, não é? Talvez tem mais mulheres perpetrando e sendo vítimas de bullying. Entre os meninos, muitas vezes, há comportamentos mais abertamente violentos, mas pelos números que a gente tem, é um pouco maior a incidência de casos entre meninas do que entre meninos. Pois é, é uma situação que a gente para para pensar, que são práticas que existem, que sempre existiram, acho que agora a gente deu um nome para isso e a gente fala mais sobre isso, mas já foi muito normal esse tipo de violência nas escolas, principalmente nas escolas. A senhora ia falar... Sim, eu ia te falar que comportamentos violentos, como a gente falava lá no início, não são obrigatoriamente bullying. Duas pessoas que não se gostam, brigarem, isso não é bullying. Um menino que, de certa forma, acaba recebendo um determinado apelido que ele não gostou muito, mas também ele não fez muita questão de ir contra e aqui ele vira o apelido dele e, de vez em quando, ele é chamado daquilo, mas isso não significa que estão todos, de uma maneira reiterada, se dirigindo a ele para diminuí-lo? Isso não é bullying. Então, assim, esse tipo de coisa, e aí sim, a gozação, a brincadeira de mau gosto, as brigas sempre existiram. O bullying, eu diria para você que sim, sempre existiu, mas que ele se alinha com o pior da nossa contemporaneidade, sabe? Eu diria, de alguma maneira, faz sentido estarmos em tempos com mais bullying do que antes, porque estamos numa sociedade muito mais individualista, estamos numa sociedade em que muitos pais, de alguma maneira, o pouco tempo que muitas vezes os pais dedicam aos seus filhos, mas estão tentando ajudá-los a serem, por meritocracia e por competitividade, a serem os melhores, a se destacarem. Enfim, os principais valores que a gente vê as crianças e os adolescentes recebendo não são o que, ao meu ver, deveriam ser, que são os valores do coletivo, da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro, da solidariedade, da compaixão. Não são esses os nossos principais valores hoje. É, a gente está vivendo hoje uma sociedade, uma era do ódio, do ódio, do linchamento, enfim, do individualismo, como a senhora falou. Agora, na psiquiatria, quando essa criança chega para a senhora, essa criança vítima ou o próprio agressor, como que é esse tratamento, como que a senhora lida com isso? O tratamento sempre vai envolver a família e vai envolver a escola, até porque você está falando especificamente do bullying, não é isso que vai chegar ao meu consultório. O que chega aqui é, geralmente, a criança vítima de bullying que está com depressão, que está se recusando a ir à escola. E aí o trabalho, além de ter um tratamento individual, sempre começando com medidas psicoterápicas, nunca a medida de frente, a primeira medida é medicamentosa, a gente vai trabalhar em psicoterapia para que essa criança melhore as suas ferramentas, para que ela consiga lidar com as suas possibilidades, mas tem que trabalhar com a família e tem que trabalhar com a escola. O bullying também chega aqui muitas vezes, mas ele não chega aqui porque ele quer ou porque ele acha que isso é um problema. geralmente são os populares, geralmente são os caras que se acham, os caras e as meninas que se acham superiores aos outros, eles muitas vezes chegam aqui porque estão com algum tipo de questão e isso acaba aparecendo na entrevista, isso acaba aparecendo quando a gente vai investigando um pouquinho mais qual é o seu lugar dentro do seu ambiente escolar ou dentro do seu ambiente social. E isso para eles muitas vezes não é um problema, pelo contrário, isso é motivo de orgulho, se achar maioral, se achar superior aos outros. Eu acho isso gravíssimo, acho isso tristíssimo, mas isso não traz ninguém para o consultório psiquiatra. Agora, quando, nesse caso, quando a senhora identifica que essa pessoa tem um problema, eu estou falando do agressor, a senhora identifica que essa pessoa tem esse problema. A gente vive numa sociedade hoje que as pessoas que não sofrem a violência, elas tendem a normalizar e falar que é mimimi. A gente vive muita sociedade, a gente vê muito pessoas brancas que não sofrem racismo dizendo que o racismo é mimimi, homens que não sofrem machismo dizendo que as mulheres estão de mimimi. E, assim, a gente vê isso cotidianamente. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando que hoje é tudo muito chato, hoje não pode falar nada, não pode fazer nada, que é tudo muito chato, não pode fazer piada com isso, piada com aquilo. Mas, geralmente, essas pessoas que estão dizendo isso são as pessoas que nunca foram vítimas desse tipo de violência, porque elas estão sempre no grupo de privilégios. Geralmente, são homens, são pessoas brancas, são pessoas de poder aquisitivo maior, são pessoas que nunca estiveram nesse lugar de opressão. Então, é lógico que, para elas, é tudo muito chato, porque era muito bom para elas, diferentemente de quem sofria essa violência. E como que a senhora, quando identifica essa pessoa no seu consultório, mediante toda essa questão cultural, social, que eu acabei de falar agora, como que a senhora consegue convencer essa pessoa de que essa pessoa tem uma patologia, que esse comportamento dela não é correto, que ela precisa entender, que ela precisa de uma mudança, como que a senhora consegue trabalhar isso? Com muita dificuldade. O que eu faço, geralmente, em primeiro lugar, eu tenho que respirar fundo, porque a primeira coisa que a gente sente é horror e quer que essa pessoa vá embora. A gente não quer usar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso saber, mas a gente tem que parar e pensar. Primeira coisa que eu faço, meu mantra, geralmente, quando eles são... Eu sou psiquiatra exclusivamente de crianças e adolescentes. Eu, às vezes, tenho alguns... Eles vão ficando mais velhos, então, atendo também adultos, jovens, mas eu atendo muito adolescente. Então, meu mantra é só tenho 13 anos, só tenho 14 anos. Eu começo a pensar assim, calma, está em formação. A primeira coisa que eu faço é aproveitar a oportunidade que eu estou tendo e eu faço algumas dinâmicas. Muitas vezes, ajudo... Geralmente, os pais estão horrorizados também com seus filhos que fazem essas coisas. Quando o pai está alinhado com isso, aí, dificilmente, eles chegam no meu consultório, porque aí está todo mundo na boa, todo mundo... Mas, geralmente, pais horrorizados. Então, eu gosto de fazer algumas dinâmicas de troca de personagem. Eu tento mostrar como você se sentiria. Eu tento ajudá-los a trabalhar a questão da capacidade empática. Outra coisa, eu tento ajudá-los a entender que vivemos em sociedade e que as coisas caminham e que as coisas andam e que hoje é você, mas amanhã pode ser outra pessoa fazendo isso contigo. Então, eu tento ajudar nesse movimento de entender que o que a gente faz traz consequências e que isso que a gente perpetuou no outro pode acontecer com a gente. E eu tento, muitas vezes, fazer com que eles percebam que isso não vai fazer deles pessoas melhores, que eles não vão ganhar absolutamente nada, que isso é uma atitude totalmente vazia, que isso não vai trazer nenhum benefício a eles. Maravilha. Doutora, muitíssimo obrigado pela presença. Foi muito bom conversar com a senhora. Muito obrigado por trazer o seu conhecimento. Muito obrigada a vocês também. Estou à disposição. E a você de casa. Muito obrigado pela companhia. E até o próximo encontro. Eu te espero. E até o próximo encontro.